Fala galera, beleza? Meu nome é Nathan e hoje vamos para mais vídeo da nossa série The Salt and Sacrifice Lembrando, se eu não me engano, esse aqui é o episódio número 6 Se você perdeu alguma coisa, eu vou deixar a playlist aqui no cardzinho para você acompanhar o episódio que você perdeu Então bora lá, a gente derrotou dois magos, se eu não me engano, no vídeo passado Para conseguir abrir esta portite aqui Então bora lá, não me lembro se foram dois ou foram um Vamos aqui ver o que vem, agora no templo de Bolguerã Bora, meio escuro, parece uma tochinha Opa, tem um chefe aqui já, exaltado e incansável Será que a gente consegue derrotar? Vamos ver Ah, ele solta espíritos Ele parece bem lento, mas dá muito dano Ai, ai Ah, o espírito, meu Deus do céu Ah, ele aumenta o status em mim Do jeito, o status que tem uma caveirinha, então deve ser o status de morte Tipo os basiliscos A mim não é tão difícil não Tá com esses negocinhos Ai, ai, ai Ai Bateu com a bolsa dele Acabou meus Ah, quando ele bate no chão, pelo jeito, as bichas vão mais rápido, certo? Acabou minha stamina Ai, ai, os bicho voam mais rápido, mano Ai, isso doeu Fugiu aqui, mas parece bem fácil, velho Hum Tá quase... esse status tá quase me pegando Foi Boa Chefe bem fácil Tem um moveset bem limitado Brasileiro de dourado Vou exaltado O Brasileiro de dourado é o que? Talismã Que porra é essa? Dando corpo a corpo Dando corpo a corpo Estabilidade Dando contra os brumificados Aqui ó É lendário o Brasileiro de dourado Dando em longa distância Descobberto de prata Sal retido ao morrer Dando de artes rúnicas Tá bom Melhor É um amuleto lendário Aqui eu preciso de quantos? Mais dois magos nomeados Ah, o chefe que foi bem fácil Desta vez eu estava gravando Olha só Oi Ah, é bom eu Era bom eu upar, né? Porra foi essa? Ih, rapaz Ah, eu vou voltar a upar então Quando eu estiver lá pra upar Eu morto Não tem nada pra gente comprar Ah O que você vende aqui? Nada de útil Desgraça Não vende em nada Eu não fiz nada pra criar Aqui também eu não peguei nada Tem um trio de piracins Então é só upar mesmo Eu tô com dois mil e pouco de prata Acho que vai dar pra subir uns dois ou três níveis Aí Nível 32 Não faltou muito pra gente upar mais um não Então deixa eu ver se eu consigo daí Ah, eu tava subindo estamina Eu vou subir mais um de estamina E aqui eu já posso pegar Ah, não posso não É três Tive mais um de estamina Falei que eu queria ficar com 90 Acho que a gente vai começar a subir destreza agora Sobe dois de destreza? Dois É Vou voltar a subir destreza Pegar qualquer nódulo aí Vou subir destreza Deixa eu ver se eu consigo pegar mais um nível fácil aqui Consegui Vamos lá Ficou 33 Agora não dá mais pra pegar um nível não Sobrou 97 Sais Vou pegar destreza aqui Como eu estava dizendo Tem um pouquinho meu dano Vai subir muita coisa Porque minha arma não tem tanta Tanto scaling com destreza não Você não vende nada Não é possível que você não venda nada Sério Você não vende nada O senhor é um inútil hein Meu senhor Vendo coisinha de sal aqui Coisinha de prata Capo de sal Eu vou comprar Bagulho de prata aqui Só pra mim não perder o dinheiro Caso eu precise É isso Até mais Caí aqui num lugar Que eu não tinha vindo antes Não parecia ser por aqui Entendeu? Porque tem um lugar ali A gente só consegue voltar daí É meio diferentão né A gente tem que cair Pra conseguir descobrir esse lugar Mas tudo certo Vou tirar isso aqui Essa grande de prata Aqui Falar com esse NPC Bolguerã é um lugar trágico Ouvir falar de um grupo de guardas reais Do Charco de Corvius Tentou entrar no templo Tumular pelo esgoto Se conseguir adentrar o templo Percure as passagens a oeste Uma delas A de dar no esgoto Como vai você? Bolguerã? Acho que não Tem nada muito útil Não vai ir pra lá O esgoto deve vir Uma passagem pra lá Oeste Nas peças inferiões do templo Tumular de Bolguerã Foi trancado Porque era a chave do trono Tá O que mais? Aí Vou pegar aqui E é isso Ai Não quero tomar Envenenamento não É muito chato É isso Eu tava enculcado Como é que chegava Naquele NPC Agora eu sei Meu frio tinha de sangue Aqui de leves Pra não gastar um frasco Daí tinha um lugar Pra descansar aqui na frente Não só o que falta Porque é longe de chegar aqui Não vai levantar não? Demorou hein Tem 90 de vida Na verdade tem pelo menos 60 Que gozo isso Opa É um mini chefe daqui Nossa Esqueci da armadilha Venha Venha Não vai vir né Desperto você hein Ai morri Não Tá bom Cara do machado Pertinho você hein Com licença Foi Tem vida Mas não tanto Assim Ai 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 Meu Deus Fui obliterado Literalmente Eu não peguei o negócio Aqui embaixo Aí eu bobiei Tá Vou ter que voltar lá Que beleza Tem um lugarzinho ali Que dá pra ir hein Eu acho que eu não consigo Opa Consigo sim Ah O que é isso Ah é um mago Mago inominável Tá É só um mago Que eu não consigo Nomear Então não vale a pena Não é dos importantes Pra gente abrir portas Mas só um lugarzinho secreto Mesmo com o mago Diferenciado Ai Que chato Ai Isso dói Machuca Cortou pra porra você hein Matar você primeiro Mais chato Opa Armadilha aqui Não sei como é que ativou essa armadilha Achei que tinha um botão ali Nossa senhora Quase morri Do jeito é o status Que me pegou lá Essas Ai Esse flechinho Não Não sei como é que eu Aquela armadilha me ativou não Não entendi Como é que isso ali funciona Bicho morreram Eu não sei Ai Bobiei Aí eu bobiei mais ainda Vai descer aqui Arrombado Tô muito dando com a flecha Entendi como é que eu morri Então Ah Será que foi Os bichinhos Não eram uma armadilha não Eu apertei pra defender Ele não defendeu Mas ativou uma armadilha lá O que que o bicho ativou Nossa É tanto que ele morreu rapidão aqui É que não dá pra ativar duas vezes Entendi Tem gente lutando lá Boa Tá bebido Aí eu confundo os botão Desse jogo Que é impressionante Vai fazer isso aqui Me dá um dano Ai Claro que morri Oi Dificinho hein Fiapo exótico Ninguém vai levantar Nessas Tancada Demais Mas tem coisa pra cá Nem vi o que que eu peguei ali E o fiapo exótico Tem gente se matando Ah Eles literalmente Estavam se matando Da facona lá Isso aqui dá onde Opa Isso aqui dá num lugar fácil De chegar depois Caso eu preciso retornar Para o Vale do Perdão E a gente chega Facilmente Bora então Ai Queria passar rapidão Mas não deu muito certo É isso aqui O povo fica se matando Nesses lugares Eu não sei o que acontece Tem um mago aqui O mago com nome É Nix Ociferis Ociferis Era oito É De veneno Pelo jeito Vamos lá Enfrentar Ele Lá pra cima Deixa eu ver o que tem aqui embaixo Nada muito interessante Ah tem um item ali Vou dar pra chegar do outro lado Vamos pra cá Ah tá Os bichos ressuscitaram Enquanto como se eu tivesse descansado Começar uma caçada Ah E é burro demais também A burrice nunca é plena Te mata e tem veneno O mago de veneno vai ser complicado Antes da gente chegar na boss fight em si Mas depois que chega na boss fight É só maravilha Chave de aço Será que é pra aquela porta Que tem ali embaixo Depois a gente vai Se eu não esquecer A gente vai ali depois Olha lá a armadilha Ah tinha um botão ali Bem escudidinho Isso aí é Meu Deus do céu Decapitante Tem um lugar pra descansar ali Tranquilo também Pra lá Vai pegar Não faço ideia Descansar aqui Bem legal Um lugar pra descansar Bem perto do Uma lâmina Pelo menos não é hit kill a lâmina Ai 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 Eu não vi Isso aqui mata com uma velocidade Que impressionante Tem que prestar muita atenção É diferente das outras armadilhas Mas é bom pra matar os bichos O load desse jogo é rápido Graças a Deus Ai O que ia tomar Aqui ó Armadilha maldita Vem Não vem Não abre desse lado Isso ali Tá em um péssimo lugar Pra enfrentar Tem a vantagem Do jogo aéreo O droga Eu não consigo acertar ele daqui E olha isso Por isso que é difícil Ah eu vou aqui por baixo Eu vou embora Uma porta lá perto dele Boa pergunta Não sei Onde que dá essa porta aqui Eu gostei dos atalhos desse jogo É bem interessante Aqui acho que dá lá no início É Tem um maguinho de gelo aqui De gelo ou não De vento Se for correndo Eu chego no início Da área É Não tem nada De muito interessante Aqui não Nossa senhora O tiro me pegou de longe Pelo menos isso aí Pelo menos isso aí Não dá dano Aumenta esse status De morte ali Ai Caveirinha Eu esperava um troço de veneno Não umas caveiras Do nada Tá Aquilo ali dá veneno Eu acho Eu acho Não me pegou não São chatonas hein Morreu Ai Isso é perigoso Ai Chave imunda Legal o design dele A foice e tal Aquilo ali foi uma flecha Ele é meio o deus da morte Um negócio assim Ah foi uma flecha mesmo Tem uma flecha não Uma lança Isso vai longe a lança Do rapaz Ai Ah pensei que ia morrer Vai a lança dele Fugir dessa lança Essa lança é perigosa Oh Averichas Não Ai Não deu Dá um dano da porra também Tudo dá dano Forte nessa desgraça Ai Desceu Não faço ideia Bem arrombado Não morreu Acho que ia morrer Torpe Ai Pelo menos ele desceu E aqui ver o que tem Não vai ser só isso Ô droga Mas me matei aqui Que beleza hein Que beleza Péssimo no parkour Em qualquer jogo Tá Onde é que eu tô Em algum lugar Que eu já passei Tá Só mais um atalho Pelo jeito Ah Me doeu um pouco Ah Tem um lugar pra ele descansar Aqui embaixo Ai Ele amou na minha cara Não quis nem saber Não tá tão longe Do nosso Ponto de descanso Demover isso aqui Isso aqui é clássica Oi Ai não Essas caveiras não Ai Surgiu Oi Já desceu mais É um cargão Sem exceção Hum Esqueci desse detalhe Já deu certo Passamos Os cânceres reabastecer Aqui não pega Hum Não tem um indicativo né Vamos tentar te assassinar Uma lâmina Tá Deve tá pra onde? Mais pra baixo Vou derrubar Usa um tanto nele Matar a escada aqui Ai As caveiras Isso dói muito Morri Matem aí Faz por favor Ganhei um pouquinho Tá A gente vai enfrentar Ele é onde a gente Enfrentou o chefe Não é um pouquinho depois Nisses Protetora dos ossos Ressecados Ela ignorou a existência Dos carinha aqui Puta As caveiras deram Uma volta Ai Isso eu deveria ter desviado Ele ficou paralisado Ai Deveria ter desviado De volta Não dá dano de veneno Mas eu não vi Até agora Ai É bem fácil Meu arco tá roubado né Foi É bem fácil isso aqui Em comparação com o de raio Principalmente E o de vento O de primeira Necromante Não completado E aqui eu fiz tudo hein Eu tô alguma coisa Sei lá A morte veio me encontrar Eu te derrotei Você não passa de uma peça Na eterna roda da morte viva A experiência da vida É fugaz Enquanto os mortos Repousam eternamente Mas os mortos vivos Habitam para sempre Numa roda cíclica Nunca verdadeiramente Vivos Nunca genuinamente mortos Voltaremos a nos encontrar Inquisidora Tá Tem uma porta Que eu deixei de abrir Porque eu tenho Uma chave Só que eu não tava Não Não voltei lá Então vamos voltar Subir de nível E a gente Tenta abrir aquela porta Ver aonde dá E dois de nível Nós estamos com 133 Estou chegando a 100 de vida 100 de vida real Sem precisar usar Aquele item lá A árvore de técnicas Como eu disse Estava subindo Destreza O que é isso aqui Isso aqui não vai me servir De muita coisa Eu subir algum outro status Vai ajudar É força Vitalidade E é mais ou menos isso Eu só preciso subir Com vontade Vitalidade aumenta O tanto que eu posso Carregar de item Acho que também Não vai me ajudar Muito não Destreza mesmo Vamos para os outros lados Dos arcos Cadê os arcos Aqui ó Arqueiro Vamos subir para o lado Do arco aqui Aqui ó Poder liberar arcos melhores Aí Vamos Opa Cheguei a morrer Mas não Vamos subir aqui Pegar o troféu E ver o que esse mago Diferentão me dá De novo Aqui É esse aqui Não, esse aqui é o profundo Então é este aqui Oveiro Isso O anel aumenta a taxa De descoberta de prata Vamos pegar o troféu Amuleto do conto Acumula fúria Ou realizar contra-ataque Com a adaga Contra-ataque com a adaga As colher resíduos Brumificados Como é que é a questão Do parry Contra-ataque com a adaga Será que eu perdi Alguma coisa Será É que não tem Tutorial aqui Nesta desgraça É possível Que eu tenha perdido algo É possível Tá Mas é isso Por enquanto eu vou voltar lá Pra aquela porta Ver o que tem Acho que aqui A gente não ganhou nada É nada Realmente Opa Conseguimos aumentar Uma flecha É o fio Fio maluco aí Que aumenta a flecha Tá, entendi Legal Pinta de flecha Bem bom Flecha roubada Nesse jogo Bicho dá mais dano Que a arma Tem uns boss Que fica bem suscetível As flechadas Vamos voltar lá Ver o que acontece Uma das portas É aqui Essa aqui Não abre Por outro lado Isso Tem a outra Ah, você lembra Exatamente onde Estava a outra porta Não lembro não Eu quero pegar Primeiro O lugarzinho Aqui Eu tenho que gastar Dois estros Eu sou retardado Porque esse jogo Aqui Tudo tenta te matar De uma maneira Muito rápida E essa outra Porta Meio descuidado Aqui Oh, droga Usou a chave imunda Ah, é onde dá o esgoto Tá O rapaz lá falou Eu não consigo ir ali Eu não consigo voltar Inclusive Beleza Vamos descer Pelo que nos aguarda Nos esgotos Um rapaz desse Que é forte Pra porra Errei Mirando pro lado errado Tá bom Eu não posso defender Minhas flechas Tinha que ser proibido Puts, isso pegou bonito O dano dele é diferente Parece que sai verdinho Achei que ele já ia vir atacando Morreu Par de piramusgos Pode ser útil aí Pra quem tem arma de veneno Pelo jeito Oh, droga Tem que apertar pro lado Fazer assim Mas ele não vai Vindo Ai, matilha, né Boesta Não consigo subir Vamos lá De novo Que beleza, hein Ai, ai Eu acho que tem alguma coisa no jogo Que eu não peguei direito ainda Na questão da mecânica do jogo Que é possível Mas tamo indo Não tá tão difícil assim Mas não tá tão fácil Acho que poderia estar mais fácil Normalmente os likes São difíceis só Até você pegar a mecânica Talvez eu não tenha pegado ela ainda Do parkour Parkour Eu não peguei Nem vou pegar também Porque eu sou péssimo nisso Vou levantar aqui Parece um mini cavaleiro, né Ah, é um NPC Quem é? Um rosto conhecido? Você faz parte da Inquisição? Sim Finalmente, esperança Meus colegas e eu Viemos no charco Do charco de Corvius Que está infestado de magos Estão Então descobrimos que Bolguerã sofrerá o mesmo destino O runo amante de lá Nos deu uma mensagem Para transmitir Caso encontrássemos alguém Da Inquisição A mensagem foi escrita em runas Que não sei ler Mas talvez elas lhes sejam úteis Use as funas para viajar O charco de Corvius Não sei como Mas essa é a mensagem Que o runo amante me pediu Para me passar Tá bom Então a gente liberou mais uma Mais uma área, né A próxima que a gente vai Agora sim Vai ter mago de veneno lá Muito provavelmente Muito provavelmente Vamos subir aqui E aqui é a porta lá Que não abria pelo outro lado Exatamente Não vai vir por aqui não Tem mais uma coisa Que eu estou interessado Aqui em Bolguerã Além das portas Que já estão fechadas Naturalmente Que a gente vai ter que voltar Depois para ver Aqui é só o trono Que inclusive foi aqui Onde a gente pegou a chave Que o cara lá falou Quero falar com ele de novo E eu quero subir aqui Estranho esse lugar Só um atalho estranho Tem coisa ali em cima Tem uma porta ali Vamos subir aqui Ah Hello, né Ai Devei pegar Dois arrombados É grande aqui a área Opa Já vou passar por ali Primeiro O pavulho Meteu ali em mim Tá Então isso aqui Vai dar boa pergunta Mas vamos subir Para ver onde vai dar também Grande essa área Ainda tem um tanto Para a gente explorar aqui Não sei se tem mais Um chefe aqui Ali Uma armadilha É que um não era E o outro era Pera aí Não tem nada Apesar assim Nada Eu sempre acho estranho Nenhuma delas Apareceu um NPC Lá embaixo Tato da porra Eita Que bicho forte Da porra também Dá para subir mais Dá muito dano Deixa eu ver A hora de dar Aquele negócio lá Só para ver Se tem um caminho Mais fácil Para voltar aqui Nossa senhora Eu quase fui De novo Não sei descer a escada Não É do meu feitio Grande suplicantes Aqui é um lugar Que eu já passei Realmente Só queria um lugar Para descansar Nada não Aqui é bem o início Da área Aqui é onde a gente Pegou a caça Do mago E fala alguma coisa Toda ação esquisidora Cuidado com essa fenda Vai ser que vai Ver seu corpo No ar Muito bom Eu tenho ouído Falar Tipo Tá Não serve para nada Então Entendi Vou voltar lá Para continuar explorando Aqui Mas tem uma árvore Aqui Que loucura Aham Aham Pois não Toda ação E soa A voz das planícies Fala em nome da areia Das pedras Árvores E criaturas Que não sabem falar Sua espécie é estranha Seus costumes são estranhos Suas construções são estranhas Sabe aquele templo ao oeste? Ele é estranho Foram criaturas como você Que construíram aquele templo Residiram naquele templo E serviram aos deuses Naquele templo Serviram aos deuses Assassinando os vivos Muito tempo se passou Muitos foram assassinados Certa vez Eu vi um exército De gente semelhante A você invadir o templo E a muito Que a muito havia sido Construído por gente semelhante É você O exército massacrou Todos que encontrou Depois foram embora As prenses se aquietaram Então os magos apareceram Agora os magos estão Por toda parte A bruma está por toda parte Eis a minha mensagem Você é estranha? E tenho dito E tenho dito É Não era você Que eu esperava encontrar Aqui não Mas tudo certo Vamos por aqui então Para cá Cara é grande Não ia ter mais tanta Esqueci da armadilha Mas não me pegou Não tem nada aqui Ué Ué Onde é o que ele andou? Aqui Aqui agora Venha Boa Matei ele rápido Sentiu que nas primeiras vezes Ele estava morrendo mais devagar Isso aqui dá Tanto suplicante Esse é o lugar Onde eu não tinha vindo Mas não que eu me lembre Tem um baú ali Eu não lembro daquele baú Desses dois baús Na verdade Será que Será que Está com o carro Que eu já passei por aqui Né Ideia Estou errado Edem Foi É Por aqui eu já passei French Não lembrava disso aqui não Ali por baixo também Então eu já devo ter passado Para me curar aqui Hum Os minérios de ferro Eu uso para pegar flecha Lembrar disso Vou pegar sempre os minérios Então Vou ficar sem flecha Flecha roubado Coisa ali É Diferente Realmente eu não lembrava Dessa parte não Puta Eu esqueci de você Eu deveria ter descansado Pegar um esto Pra cá Ô droga Pula aí mulher Obrigado Bauzinho O que você tem pra mim? Toda roupa de curandeiro Ô droga De aqui a gente sai Tá Aqui Tá onde tem os baúzinhos Ah não Não tem os baús não Voltou ali em cima Naquela porta fechada Tem um mago Fada da Sacreve Nível 10 Vamos enfrentar Aqui deve faltar um mago Eu abrir essa porta Exatamente É dessa Cabe-se Vamos enfrentá-lo então Não custa nada Vou pular a corrida aqui Até ele lá Pra vocês não precisarem Ficar vendo tudo De novo Aqui ele Olha a visão dele Nossa Dá muito dano Senhorizinhos Ai 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 Ele tem um raio laser Oi senhoras Nossa Mandou um Shazam Dói mesmo Com licença Deixa eu só me curar aqui Puta Tá todo mundo vivo Nessa desgraça Oi mago Cacete Como é que eu passei vivo Por isso Eu não faço ideia Isso Veio aqui pra fora É veio Você mata Ai Não É pra vocês se matarem Entre si Isso Não Não é pra você vir Atrás de mim Se você matar Lá com o rapaz É só ficar de joio Tá Licença Tô passando Tchau Esse é de moinho chato Ai 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 Cura Não deu muito certo Ah ele tem uma pá Uma pá não Uma colher Parece muito uma colher Esse aqui tem Açoite Pra onde ele foi? Agora que vocês já viram Os inimigos e tal Eu vou fazer a caçada O resto Aqui E é isso Se eu chegar na área do chefe Eu volto com vocês Vou pegar esse item aqui Fudeu Ó o bicho vai ficar apanhando ali Gostei Ele desceu de volta Como é que eu passo por aqui? Assim? Puta que pariu O melo do fogo Usei a chave de aço Chegamos até um NPC NPC com armadura Fodona Três pilares Três plataformas Gosto bastante desse aposento Tantos já se esqueceram Da promessa de três Mas nós nos lembramos E os deuses também Se recebesse a ordem De cravar uma lâmina No coração de outro inquisidor Que você faria? Sim Sem hesitar? Sim Então você entende Qual é o verdadeiro perigo Você sabe que Quando os deuses Não são apaziguados A desgraça se instaura Enquanto nas cavernas Abaixo do vale do perdão Os deuses Receberão os sacrifícios Feitos em seus nomes Vazão da mortalha Encontrar ele lá Encontra-me Mais um troféu Pra gente matar NPCs Pra ir muito Chegamos Cortador da culpa Ai, ai, ai Puta, tomei uma porradaça Tem que cuidar Porque é morte Bora Quase Cuidado Senhor Morreu Bem fácil Mais um mago Derrotado Vai pegar o baú Lá de cima E é isso Sacromante Completada Quem não se curva É julgado Você será julgado Inquisidora Silêncio Eu julgarei Se você pagou Pelos seus crimes Ou não Você respeitou Os solos sagrados E isso é um pecado Abateu os penitentes Isso é pecado Eliminou o sacerdote Importante Isso é pecado Seus pecados Devem ser julgados Você deve ser Você deve ser Talhado e esvaziada Sua pele será dada As feras E suas entranhas Aos pássaros Essas são as minhas palavras Esse é meu julgamento Ah Aradustus Aradustus Não vê julgamento Que preferir Em seu nome Aradustus Aradustus Morreu Fazer o que né Liberou essa porta aqui Ver o que tem É só um baúzinho É outra caçada Será que é um É um mago sem nome Então foda-se Talvez só depois Então No momento é foda-se Vamos subir lá Pegar o baú Ai Esqueci de vocês É por aqui né Eu lembrei É É que agora Eu já tô meio confuso Acho que é por aqui sim Oh draga Falta que faz um chat Um chat né Das coisinhas ao vivo Aqui mesmo Mas morri Pô A gente pegou o mago Pegar os baú Vai que é alguma coisa boa né Pra gente voltar Temos aqui Vanguarda de paladino Uma arma Toda a roupa de paladino Tá Legal Não é útil pra mim Mas tudo bem Vamos voltar então Tem um negócio aqui perto O meu acampamento Esse bicho pode me bater Isso não é justo Vale do perdão Tesouro Você recebeu Uma convocação De grande importância Não demode Siga pra oeste Até a barraca Vigiada por guardas Não há tempo a perder Olha só Pois é Isso a gente vai fazer No próximo episódio Mas agora A gente vai Pegar o troféu Desse mago Diferentão Que é o mago Meio que de dano sagrado Mago sagrado Cadê Esse do redemoinho Já peguei né Troféu Aqui ó Do sagrado Aumento a defesa Contra a luz É um troféuzinho Aumento o dano Das artes fúnicas E um cajado E classe nível 3 Aqui Coisinhas interessantes Armítias né Não pra minha classe Florete Não sei se tem alguma arma Que eu consigo usar E não né Florete É só o de fogo Aqui ó É a Da menina de Alta Lâmina alta Mesmo o nome Lâmina de alta Classe Não é Que é a Lâmina alta Classe 2 Que loucura Opa Aqui ó Tem uma lâmina Alta classe 3 Aqui 18 Tá Afinado Com destreza E Dando de fogo E luz 18 De ataque Quanto que o meu Dá de ataque Dá exatamente 18 também Então pra upar Seja melhor né Eu não sei quanto Que eu tenho Do negócio Pra upar Esse tipo de arma Aqui Vamos pegar Já que eu consigo Ó Se eu pôr ela No lugar da minha Provavelmente vai dar Menos dano No momento É 25 E não tá upada Né Consigo upar Ela Pirachama Usa 33 Par de pirachama Mas eu não tenho Daí Esse já tá melhor Que o que eu estou Usando Pra 31 31.4 As caras com destreza É D É E Quer dizer A minha D Ela dá dano De fogo E de luz Interessante Vamos ver Quanto que dá No bonequinho Aqui No bonequinho 31 Eu tava dando 29 Acho Vamos subir Vire nível Vire nível Vire nível Técnicas Vou continuar pegando A coisa do arco Aqui Só pra garantir Que eu posso pegar Os arcos Depois Que isso aqui Ganhei um ponto de sorte Coberta de itens Serve de muita coisa Subi mais destreza Subindo Já estamos com 24 destreza 24 vontade Tem a mail Acho justo E acho que no vídeo De hoje É isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem o seu like Comentem Partirem Se inscrevam No canal Se não for Inscrito E até a próxima Valeu Falou E foi